Para cá, item 1, só na marciota, algo de um lado, a sua negação do outro é 3 mil, o pessoal quando ele disser acredite, já tem coisa, olha só para a lousa no geral aí, algo de um lado a negação do outro é 3 mil, isso aí é o que? Contração, cai não, aqui como eu botei na aula passada o pessoal pode feitar a lousa, não cai não, olha aqui ó, algo de um lado a sua negação do outro é 3 mil, isso aqui é o que? Contradição, cai não, está só inventando que é importante, e aqui, algo de um lado a sua negação do outro é 3 mil, é o que? Contradição, acredite, mais da metade dos casos da contradição é assim, algo de um lado a sua negação do outro é 3 mil, olha o item 3, olha o item 3, algo de um lado a sua negação do outro é 3 mil, algo de um lado a sua negação do outro é 3 mil, é o que? Contradição, eu disse a vocês que mais da metade dos casos, cai não, é isso, cai não, olha aqui ó, esse item 3 da questão 1, algo de um lado a negação do outro é 3 mil, é o que? Contradição, tautologia, algo de um lado a negação do outro é 3 mil, é o que? Tautologia, algo de um lado a negação do outro é 3 mil, é o que? Tautologia, eu digo a vocês, né? Agora vamos para o item 2 e 4 Se vocês consideram bons observadores, vocês vão ver que esse item 2 é igual a esse aqui, né? Mas faz de conta que você não tivesse trocado isso aí, ela sabe? Tá cansado, meio de trabalho, já tá do dói Não é medicação Vai dar certo Esse é o capirão que você também está Ele não vai conseguir, o nome de Jesus, olha ele aqui na tua frente Tenha fé Olha pra cá Tenha fé Vem pra cá, faz de conta que isso aqui não existe Isso aqui não está aqui Vamos fazer agora Me ajuda aí Uma proposição Ou ela é verdadeira, ou ela é o que? Falso Se a minha proposição é verdadeira, quando eu levo, fica o que? Falso Se a minha proposição é falsa, quando eu levo, ela fica o que? Verdadeira Que conectiva eu tenho aqui? Se então Será falsa na vera ficha Aqui em cima, tem vera ficha? Tem Falso Aqui embaixo tem vera ficha? Não Não, verdadeiro Misturo o verdadeiro com o falso Contigência Contigência Agora tu vai pegar um bizu que nem livro tu vai encontrar É não, é isso, vai procurar Isso que eu vou te dizer aqui, procura no Google Vê se tu acha O que eu vou te dizer aqui, vai encontrar Olha o item 4 Qualquer sentença que tu tiver Onde tem apenas um conectivo Eu não tenho só um conectivo aqui? Tem E as duas letras forem diferentes É o caso Um conectivo Para duas proposições diferentes Pode fechar os olhos E dizer que é uma Contingência Pode Qualquer um Se tu tiver uma sentença Com apenas um conectivo E as duas letras forem diferentes Pode fechar os olhos e dizer que é uma Contingência Aí diz Por que? Porque essa sentença Desse corpo Com um conectivo E duas letras diferentes Ela tanto pode ser Verdadeira Como pode ser o que? Falso Como ela tanto pode ser Verdadeira Como pode ser falso Ela diz que é Uma contingência Você tem que retabular a verdade Pode acreditar Então a primeira é a contradição A segunda é a contingência A terceira é a otatologia A quarta é a contingência Mais uma vez Esse visor aqui Se tu tiver uma sentença Com apenas um conectivo E duas Letras apenas Que é o caso aqui Contigo isso Por que é isso? Porque essa sentença Tanto pode ser verdadeira Pode ser verdadeira Como pode ser o que? Falso Pode treinar em casa E você vai ver O que eu estou dizendo é a verdade Vamos para os itens O que é que diz o item A? Somente um e dois são a otatologia Somente um e dois são a otatologia Nem um e dois são a otatologia Mas só das duas Falso B Bora? Somente dois é a otatologia Dois é o que? Contigência Falso C Somente três é a otatologia Somente três é a otatologia Certo Resposta em terceiro e concursado Amém Amém